Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja, está começando mais um vídeo novo no meu canal e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a minha rotina noturna. Eu espero muito que vocês gostem, quem gostou não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram que vai estar passando aqui. É isso, vamos para o vídeo. Bom gente, se vocês escutarem o barulhinho é porque minha avó está fazendo janta e eu estou toda suada. Ainda não é de noite não, é 5 e pouco, quase 6 horas, mas eu vou vir dando uma ajeitada aqui no meu quarto, depois eu vou tomar um banho, porque né gente, olha, precisando né filha. E aí eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou fazer, a minha bíblia nova chegou, deixa eu mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês com a câmera traseira, meu nariz está coçando. Mas aí eu vou mostrar para vocês com a câmera traseira, veio super embalada, eu amei assim, ela é muito, muito linda tá gente. Agora só falta chegar o meu outro caderninho, porque eu vou passar tudo para esse, sabe, e ele é mais bonitinho. Então assim né, gente, eu estou ficando viciada em coisa de papelaria e eu estudo gente, não estudo, eu só leio mesmo, sabe, só ler a bíblia mesmo. Mas, agora eu ia estudar de escola assim, tô doidinha que a minha aula acaba, a gente não tá aguentando mais escola em nome de Jesus. Esse ano acaba, mas enfim, vou mostrar para vocês, vou mostrar também a situação do meu quarto. A janta também já está quase ficando pronta eu acho, minha avó só está cozinhando feijão. E é isso, ontem eu arrumei meu quarto, então não tá assim muito bagunçado não, mas tá também. Mas eu vou mostrar para vocês agora minha bíblia. Olhem gente, eu achei ela maravilhosa, ela é de capa dura. Se vocês quiserem, pedem aqui no comentário que eu deixo o link para vocês. Olha, ela é perfeita, aqui atrás vem escrito também uma frase, eu tô assim apaixonada. Veio essa cartinha também, veio também esse marca páginas e esse adesivo de brinde. E eu já mostrei tudo com exclusividade para vocês lá no Instagram, tá? Aí gente, as letras delas são muito, são assim médias, sabe? Não é muito grande, nem muito pequena. E aqui o que eu mais queria era de capa dura, né? Igual vocês estão vendo. E também com aqui tudo liso, sabe? Porque a minha antiga tinha meio dourado, então eu queria assim. E ela é mais fácil de carregar do que a outra. Vou mostrar a outra para vocês também. A outra é essa daqui, gente. Ela é de estudo, né? Então ela é, obviamente, ela é mais completa. Igual vocês podem ver aqui, vem sempre no rodapé uma explicação e tal. Então ela é bem mais completa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo? Ela é bem douradinha. E a outra já é tudo branca mesmo. Essas daqui são as minhas... Como é que eu vou falar para vocês? As minhas marcações mesmo que eu fazia antes. Mas, enfim. Eu tô lendo agora o livro de Mateus. Deixa eu mostrar até para vocês aonde eu parei. Foi Mateus... Qual foi, gente? Eu acho que foi Mateus 6. Foi isso mesmo que eu parei ontem. Eu tô lendo todos os dias também. Eu tô lendo todos os dias também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já separei aqui as minhas coisas pra tomar banho, eu peguei o meu já de limpeza facial, sabonete novo, a minha caixinha de bucha e o meu roupão e vamos lá tomar banho, né? Gente, eu vou picar essas duas batatas pra me fritar. Eu trouxe pro quarto porque na cozinha tá muita gente, sabe? Aí eu vou picar essas duas aqui pra me fritar, pra me comer. Música Terminei de picar e agora eu vou passar água nelas, né? Porque eles estão com casca. Vou colocar um pouquinho de vinagre e de sal e vou levar no congelador até a hora de eu fazer elas, tá? Música 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 Gente, a minha janta é isso daqui mesmo que vocês estão vendo. Terça-feira de noite, que isso gente, achei que tinha derrubado o portão, mas enfim, molho de alho e a minha janta, vocês já estão vendo aqui que eu borrei com o que eu enfiei a batatinha aqui dentro também. Então vamos comer. Bom gente, terminei agora de comer e agora nós vamos fazer o que? Vou acionar juntas, tá irmãs? Vou usar minha bíblia nova sim. E é isso, vamos lá. Música 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 Gente, agora eu decidi que eu vou fazer uma mini playlist pra vocês, já que eu já não tenho mais nada pra fazer aqui durante a noite. Mas enfim, vamos começar a nossa playlist, eu vou deixar o nome de todas as músicas aqui, só que eu não posso deixar por mais de 10 minutos, então se você gostaste, você vai e procura no YouTube, não sei onde você vai procurar, mas enfim. É isso, vamos lá pra playlist. Música 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 Eu comecei a assistir um filme Daquele filme que eles fizeram na Amazon Do caso da Suzane, sabe? Que ela matou os pais delas em 2002 Se eu não me engano Então eles fizeram um filme E assim, é bem pesado o filme Mas eu assisti E assim, gente, é surreal, né? A maldade do povo Mas, e o pior, sabe o que é? Que o pior é que eu tava procurando, né? Saber sobre ela, né? Porque eu queria entender mais Até porque eu já não era viva, né? Eu não era viva ainda E aí eu fui ver, gente A mulher tem até FC, vocês acreditam? Quem é o doido que faz um FC Pra uma mulher dessa? Assim, sem comentários, né? Mas que Deus a perdoe E é isso Vou dormir Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou não se esqueça de se inscrever De deixar o seu like E de me seguir lá no meu Instagram Que vai estar passando aqui É isso Beijos na bunda E até segunda